Muito boa tarde ao Vida e Saúde chegando na sua casa. Tudo bem, Susa? Tudo ótimo, Patrícia. Melhor agora, né? Na sua companhia, nesse friozinho aqui, falando de saúde, é muito bom. E o assunto de hoje é a cárie na primeira infância, não é mesmo, Susa? É isso, Pathy. A cárie é uma doença que atinge muitas pessoas ao redor do mundo e quando ocorre em crianças até os 5 anos de idade é conhecida como CPI, cárie da primeira infância. E se não tratada, pode trazer grande impacto na vida das crianças. É importante lembrar que a cárie é uma doença que pode ser controlada. E o grande desafio é mudar os hábitos das crianças e também do meio em que ela vive, ou seja, nós os pais. Então fica ligadinho para aprender mais sobre esse assunto. E ainda vamos falar sobre a reportagem de capa da revista Vida e Saúde, da edição de maio, que é sobre a Covid-19. E é claro que não acaba por aqui, né? Tem receita para você aprender e fazer aí para a sua família. A receita de hoje, olha que delícia, bolo de fubá e sem ovos. Uma dica maravilhosa para você fazer agora à tarde aí no lanchinho, com esse friozinho. Ah, que delícia, um chazinho para acompanhar, né? Mas antes, que tal parar uns minutinhos para refletir? Eu vou trazer hoje uma frase de C.S. Lewis e ele diz o seguinte, Ele, Deus, nos amou não porque somos amáveis, mas porque Ele é o amor. Isso é muito importante, né? De saber que Deus é a essência do amor, então não importa quem você é ou a circunstância que você está. Ele te ama mesmo assim. E o Vida e Saúde volta em 30 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí